Olá gente, tudo bom? Provavelmente você já ouviu falar de água termal ou você tem um vidrinho de água termal na sua casa que você usa pra hidratar o rosto Eu usava muito aqui em casa pra hidratar tanto o meu rosto depois que eu lavo e limpo direitinho como também pra hidratar o braço do meu filho Meu filho tem a pele muito ressecada e dá umas brutojazinhas assim uns carocinhos e a água termal alivia um pouquinho isso aí Então eu uso no meu filho, uso no meu rosto e descobri uma função pra água termal que eu não conhecia, eu desconhecia Estava eu aqui em casa, tinha acabado de tomar banho cabelo molhado, eu falei assim Gente, eu quero parar de fazer, de secar meu cabelo com secador e quero parar de fazer prancha, fazer babyliss pra ver se ele cresce porque eu cortei, como vocês podem ver, ele tá curtinho mas eu quero que ele cresça e cresça saudável Então eu quero evitar ao máximo usar prancha, secador e babyliss Então eu lavei meu cabelo uma semana atrás e falei assim, gente, eu não vou secar meu cabelo hoje e vim pra cá com a minha penteadeira passar água termal no meu rosto e eu ia passar um levin pra deixar ele secar natural Aí eu tava passando água termal no rosto e falei Ah, vou espirrar um pouquinho no cabelo Mal não Passei água termal no cabelo e gente, quando o meu cabelo secou ele secou de uma forma que ele nunca secou na vida de existência desse cabelo aqui nem quando ele era virgem ele secava assim Cabelo louro, secar natural e sem frio, gente é difícil E eu consegui isso com água termal Eu usei essa água termal aqui da Avene Não vai dar pra ver aí porque a luz tá estourando na água mas é aquela água termal minha da Avene já mostrei várias vezes aqui no canal Mas você pode usar qualquer água termal E o que eu tô fazendo agora? Como deu certo, eu parei de secar com o secador Hoje eu tive que secar porque eu lavei meu cabelo E eu não sabia que ia tá chovendo Tá chovendo em pé na segunda-feira, dia 30 de novembro Último dia do mês e tá chovendo Então o cabelo não ia secar tão cedo sozinho Então eu sequei com o secador Só sequei, não fiz prancha nem nada E olha, gente Gente, meu cabelo tá uma macia e vocês não tem noção Gente, a água termal é rica em minerais Principalmente em zinco, seleno e ferro A linha aqui da especificação porque a minha tá toda em inglês, eu não consigo ler Então eu traduzi aqui, ó Ela limpa, hidrata, acalma Ela tem propriedade cicatrizante Ela reduz o frizz E ela reduz a oleosidade Com isso, gente Aonde eu comecei a aplicar água termal? No meu couro cabeludo Eu comecei agora toda noite A aplicar água termal no meu couro cabeludo E meu couro cabeludo é um couro cabeludo muito sensível O meu couro cabeludo é muito sensível Vive dando machucadinho, vive vermelhinho E por ela ter o poder cicatrizante, gente Meu cabelo não tá ficando mais vermelhinho na raiz Vocês já vão ter notado em algum vídeo de cabelo que eu gravei Que aqui assim fica tudo vermelhinho Então ele não tá ficando mais vermelhinho E por ela ter esse poder cicatrizante Ela vai cicatrizar qualquer machucadinho que der no meu cabelo Então eu acredito que com o uso contínuo disso aqui no meu cabelo Gente, meu cabelo vai crescer saudável Eu não gravei passo a passo nem nada de como eu uso Porque é muito simples É uma água e um spray Não pode agitar, tá? É só aplicar À noite eu aplico na raiz assim, ó Com o cabelo seco mesmo Eu vou dividindo E vou aplicando na raiz Eu já apliquei hoje Então eu não vou aplicar em tudo não, tá? E no comprimento também Antes de dormir Eu só aplico assim, ó E ele evapora E acorda E acorda Acorda macio o cabelo Se você tem água termal aí Corre no quarto Ou aonde ela esteja guardada Pega a água termal e aplica no cabelo Depois me conta aqui nos comentários Como é que foi no outro dia o seu cabelo, tá? Se você não tem Se tiver curiosidade Se quiser comprar Compra Compre uma versão pequenininha Que é baratinha E depois compre uma grandona assim Então é isso Teste aí E depois me conta aqui embaixo, tá? Conta aqui embaixo Que você testou E se gostou Se não gostou E se você assim como eu Já teve essa ideia aqui De passar da temala na cabeça Também me conta aqui embaixo, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Clique em gostei aqui embaixo Deixe um comentário Com sugestões de mais vídeos Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau